Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certo? Bom, vamos aqui com mais um vídeo aqui do canal Rodrigo Oliveira, narrador, hoje o Brasil entra em campo contra o Grêmio, oito da noite na arena do Grêmio, o pela segunda rodada do campeonato gaúcho, vamos falar a respeito disso e claro, antes de prosseguir com o vídeo, já queria que pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e fazer com a gente essa, o canal crescer cada vez mais aqui no YouTube, claro, me seguir nas outras redes sociais, no Twitter é arroba narrador Rodrigo e também no Instagram é o mesmo endereço, narrador Rodrigo, lá no no Facebook é Rodrigo Oliveira, narrador. Ao longo do vídeo, os endereços vão aparecer aqui na tela pra você. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito do Brasil, Brasil que perdeu no último sábado para o Aimoré e agora tem esse compromisso diante da equipe do Grêmio nesta quarta-feira às vinte horas no estádio da na na Arena do Grêmio, né? Lá em Porto Alegre. Eh pra gente falar um pouco aí a respeito do time rubro negro, a tendência é que o técnico Cláudio Tenkat repita a equipe, isso porque ele teria, ele tinha em mente fazer algumas mudanças, mas alguns jogadores ainda estão em adaptação física, jogadores estão há bastante tempo sem jogar e isso tem pesado no momento em que o técnico tem feito algumas escolhas, então por isso que no entender do técnico Cláudio Tenkat algumas armas da equipe rubro negra ficarão para o segundo tempo, até porque vai ter mais menos tempo, vai pegar os jogadores do Grêmio um pouco mais cansado. O time do Grêmio tá em final de temporada, vai pegar o time reserva, né? Também não vem com ritmo de jogo, né? Jogadores que não vem atuando com frequência nas partidas aí tanto do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro que já terminou aí também da Copa do Brasil, então vai pegar um time que não tem também ritmo de jogo, então a tendência é ser um jogo um pouco mais eh com a diferença entre as equipes menor, não com aquela grande diferença quando a dupla granal enfrenta os times do interior, mas a gente espera um time eh uma diferença um pouco menor, claro, óbvio que a qualidade do Grêmio ela é superior a qualquer time eh eh do interior, vídeo que a gente viu no Beira Rio na partida da segunda feira entre o Internacional e o Juventude, Juventude com o time considerado principal, com o time que vai disputar a Série A do Campeonato eh brasileiro, mas encontrou algumas dificuldades e o Internacional acabou saindo com a vitória. A diferença ainda segue sendo muito grande dos dos times da capital pros times eh do interior, então por isso que acredita-se que a gente tenha um jogo com mais com essa distância, ela um pouco menor, claro que com favoritismo do Grêmio, mas com uma distância um pouco menor. O que que dá pra projetar de time Matheus Nogueira, o André Krebel, o eh o Leandro Camilo, o Everton e também na lateral esquerda o Igor Miranda, o Felipe Saturnino ainda não foi inscrito, parece que não tem agradado o time, o técnico Cláudio Tencati nos treinamentos, no meio campo o Everton Dias, o Douglas Araújo e também o Bruno Matias, o Jarro e o e o Bruno Mateuzinho e o Bruno Paraíba no comando de ataque, deve ser por aí o time o Bruno. Havia expectativa do Vidal, né? Começar a partida entre os titulares, jogador que chegou na semana passada, mas o Vidal tá descartado do jogo, jogador ainda não reúne as condições físicas eh pra atuar. Bom, em relação ao Felipe Saturnino, né? O Fernando Manasso até trouxe essa informação lá na rádio Pelotense de que o jogador eh não tem agradado nos treinamentos, né? Tem desempenhado bem e e ele vai ficar pelo menos até o final do campeonato gaúcho e o Brasil já trouxe aí o outro lateral, o Arthur, né? Tá de volta, Arthur lateral esquerdo com passagem pela pelo Internacional revelado na base do Internacional, ele que teve aí uma passagem pelo Brasil em dois mil e dezoito, foi vice-campeão gaúcho com a equipe rubro-negra, né? Ele chega aí pra pra reforçar o da lateral esquerda, a priori Arthur chega pra ser titular, né? É um bom reforço, né? As laterais devem modificar, né? O André Krebel deve ser reserva, ele teve uma boa atuação na partida contra o Aimoré, mas a tendência mesmo é que o Vidal seja titular no na sequência aí do campeonato gaúcho. Assim que ele tiver condições, a tendência mesmo é que o Vidal seja titular. O Chavante então encara o Grêmio oito da noite na arena do Grêmio com esse time aí que eu já mencionei, Matheus Logueira no gol, aí na lateral direita o André Krebel, um miolo de defesa com o Leandro Camilo, o Everton na lateral esquerda a presença do Igor Miranda, o meio campo do Douglas Araújo, do Everton Dias e também do Bruno Matias, no aberto pela direita o Jarro, aberto pelo lado esquerdo o Mateuzinho e no comando de ataque o Bruno Paraíba. O Bruno Paraíba foi muito elogiado, né? Ele fez uma boa partida, fez um bom pivô, apareceu pro jogo, né? É um centroavante que ainda precisa de um bocaduro, ele jogou muito pouco no confiança, então ele precisa de ritmo de jogo. A gente viu em alguns momentos ele um pouco fora, tentando participar, né? Ele não se omitiu do jogo, ele tentando participar, mas ele ainda vai buscar esse ritmo de jogo com as partidas. Bom, em relação a Lohan, em relação ao Sabino, segue tudo na mesma, mas a tendência mesmo é que os jogadores venham para o estádio Beto Freitas. O América já deixou claro pra eles que não irá contar com esses dois jogadores e a tendência mesmo é que esses jogadores desembarquem no estádio Beto Freitas. O Lohan deve demorar um pouquinho mais, porque o jogador ainda está se recuperando da covid-dezenove. Já o Sabino tá tudo acertado e a tendência mesmo é que o Sabino venha para o estádio Bento Freitas. Certo, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Deixa eu mandar aqui um grande beijo, um grande abraço pra Nilva Quintana, que comentou aqui no último vídeo. Beijo pra Nilva Quintana, tá sempre acompanhando aqui o canal aqui, o Rodrigo Oliveira narrador, acompanha também a página lá no Facebook, que acompanha também o nosso trabalho lá na Rádio Pelotense. Um beijo pra todo mundo que tá sempre acompanhando aqui o canal Rodrigo Oliveira narrador e eu volto com, claro, com a análise da partida entre Brasil e Grêmio. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!